O que é o Super Nintendo? Não, acho que esse não chega a ser 20 anos atrás não, acho que esse aí foi 19 anos atrás, é mais ou menos, e eu tive esse jogo, eu gostava muito esse jogo, e ele tinha uma coisa assim que na época foi a maior surpresa, que foi aquela questão do final no hard, né, e eu jogava muito bem, eu e meu irmão jogava bem esse jogo, na verdade foi ele que me ensinou a jogar esse jogo, e ele me ensinou uma coisa muito importante, que é mexer no options, né, que é essa opção aqui embaixo, sempre, aí ensinar o que? Aumentar o vida, aumentar o nível de dificuldade, então alguns jogos já tinham essa questão de aumentar a vida e nível de dificuldade, Então, eu não vou colocar isso não, vou deixar as três vidas mesmo, nível normal mesmo, sendo que eu já zerei no hard, inclusive, e o bacana é que na época tinha uma lenda, né, que quem estivesse no hard era outro chefe final, e tudo mais, e eu ficava assim, ah, que isso, não existe isso não, Até que um dia a gente foi jogar no hard, aí meu irmão, a gente chegou lá, aos trancos e barrancos, chegamos no hard, matamos o cérebro, né, que é o final, o chefe final, aí beleza, o helicóptero veio, foi buscar a gente, a gente pensou assim, Ué, falaram que tinha final, que eu não sei o que, ah, tá, esse é o botão da bomba, valeu, falaram que tinha final, que eu não sei o que, e cadê? Aí, de repente, a câmera desce, né, quando o helicóptero tá subindo, a câmera desce, aí o cérebro aparece lá e transforma numa aranha, sei lá, e só começa a subir atrás da gente, caraca, isso aí, pô, pra época a gente ficou assim, louco, né, caramba, como assim, é verdade? Olha só, o cérebro, que não sei o que, pô, isso pra época, foi um divisor de águas, aí, só que a gente foi engraçado, porque a gente ficou tão, sem saber o que fazer, que a gente morreu, a gente só tinha uma vida a cada, e a gente acabou caindo do helicóptero, né, Mas, depois a gente jogou de novo, acho que a gente jogou até em seguida, a gente nem ia jogar mais, mas depois dessa, a gente não, vamos jogar de novo, a gente jogou lá com mais vida e tal, aí a gente foi e matou esse cérebro aranha, nessa aranha, pô, isso foi muito diferente, né, porque eu não sei se na época já existia essa questão da dificuldade, Você coloca um nível mais difícil e você tem um final diferente, um chefe diferente, eu não sei nem se existia muitos jogos com isso, na época, inclusive, até porque a gente tinha pouco acesso a jogos, né, eu posso dizer dessa forma, mas a gente tinha acesso a alguns jogos, mas por revista, Então, essa questão do contra, a gente viu numa revista, eu não lembro qual revista, né, a revista da época lá, não lembro se era super game, game power, videogame, sei lá, existiam várias, né, eu não sei qual foi, mas, caramba, quando a gente viu isso, a gente ficou louco, aí esse jogo a gente já gostava bastante, depois dessa, a gente ficou mais maluco pelo jogo. Aqui vem a foto pra revista, a gente ficava brincando, aqui foto pra revista. É, porque na época a gente só tinha revista, né, a gente ficava brincando, vamos botar uma foto pra revista, fazer a pose. Vamos lá, eita, as coisas estão vindo em cima de mim. Eu lembro que no hard essas bolotas aqui não... Ah, vambora, não precisa matar as bolotas. No hard essas bolotas não estouram, porque é normal elas estouram. Foto pra revista. Acho que é que tem granada, bomba, né, minha tartaruga. Maneira, essa tartaruga. Olha o som. Cara, será que eu... Vamos lá, vamos ver. Eita, não manda tiro em mim não, cara. Ah, já foi, beleza. Bem, por enquanto tá tranquilo. Primeira fase, a segunda é vista de cima. Né, vamos lá. Ah, vou começar... É, vou começar desse ponto aqui, é o melhor, mais adequado, deixa eu ver. Ah, vou começar desse que eu faço um... Vou pra direita ali e começa. Caramba, já... Tá bom. Pô, isso aqui no hard, os caras não param de atirar. É, um modo aí dele, né. A laser nessa... Nessa fase eu acho que ela era boa. É, ela era boa. Poucas fases a laser... É boa. Caramba, esqueci de me abaixar. Mas tudo bem. O bicho tá... Tá seguindo. É pra lá, bicho. Ah, tô pra ter ligado. O bicho subiu, não. Vem, não sei. Já foram três. Opa. Pisar onde aqui? Aqui. 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 Trava, não. Opa, beleza. Ganhou uma vida. Quase que eu não me abaixo. Pega S. Pronto. Bora, chefe. Esse chefe não era tão difícil, não. Esse barulho da laser parece um... Aquele... Aquelas maquininhas de... Dentista. Fazer obturação? Vai lá. Aqui. É o barulhinho dele. Eita, eu pensei que ela ia voar já. Não, não tá pulando não. Tá bom. Ai, que bom. Beleza, normal. Até agora. Segunda fase, beleza. Terceira fase. Terceira fase tinha um chefe maneiro também. Tem que trocar essa arma. Opa, nem vi o tiro. Vem com calma. E nesse jogo, essa arma, né? A gente chamava de flame ou fogo. Sei lá, tanto faz. Que ficou maneiro. Mas eu não quero essa laser, não. Sai com ela, laser. Nem lembro se ela some. Caraca. Some. Acho que aqui tem uns bichos que tiver pra cima. Deixa eu ficar parado. Pô, e no hard elas te agarram e vai lá pra cima rapidinho. Aqui ainda dá tempo de matar. No hard é até sinistro. Dá até medo essa parte. O que é isso? Ah, isso aqui é essa serra. Como eu tô com a flame, eu acho que não preciso ir pra baixo, não. Eu já fui. Não precisaria. Mas como eu fui grudado sozinho... Opa, cadê? Se bem que é a flame... Eu tô com a ajuda... Ih, caramba. Ah, tá. Bem, vamo lá. Acho que ele manda... Isso, ele manda os... Mísselezinhos... Teleguiados. Acho que ele não me ataca não. Só depois que chega na... Abre... Abre a... A parede, não é isso? Acho que é isso. Por enquanto ele só me segue. Opa. Ai, nem vi. Caramba. Ele veio muito rápido. Nem vi. Nem... Tipo, falei, nem vai vir. Vamo lá. Cara, laser. Nem sei se eu quero isso. Melhor não. Não lembro mais uma desse bicho. Ele joga uns bichos. Caramba. Eu esqueci que ia jogar os bichos. Não isso. Caramba. Ele jogou logo uma... Granada na minha cabeça. Não dá pra pegar. Caramba. Eu tomo um susto. Caramba. O tiro nem me pegou. Fala sério. O tiro nem me pegou, cara. Passou longe. Mente, não. Caramba. Essa aí eu nem esperava que eu... Demo assim me puxar. É, deixa eu falar. Já foi. Opa. Parece que a tela me fecha. Tá ligada. Geralmente é uma boa pedida. Ah, esse é um chefe maneiro. Não, não é esse não. É depois dele. Nem siga o que eu tô fazendo aqui. Eu vou sair sem... Se não pulando. Sai do lado. Eu não lembro se um deles fica mais rápido. Não. Ah, é. Eles ficam menores e mais rápidos. Ficar trocando a arma geralmente é uma boa. Ah, esse chefe aqui era maneiro. Tinha que rodar e ir ao redor dele. E ir à pina da tela assim. Caraca, muito maneiro. Mas vamos lá. O que é isso? Caramba. Que bom que eu corri pro lado certo. Eu não sabia, não. Ele manda a bomba, não é isso? Beleza A terceira fase já foi Estágio 4, moto Ah, não lembrava disso não Droga Dá pra eu ter deixado a teleguiada Mas aí já não deu pra trocar Tá bem, mano Obrigado pela vida que eu ganhei Não, não lembra Não, acho que pra mim não seria uma boa, não. Acho que eu vi. Pô, aqui tinha uma treta sinistra. Acho que dava pra passar. Se eu não me acertar, acho que dá. Beleza. Não, o laser não. Acho que ele só dá um tiro. Beleza, a gente não precisou. Não sei se... Não, não cai não. É um bicho que corre. Helicóptero. Cara, esse jogo era muito maneiro. Era uma maior viagem. Caraca, o cara quase que eu não desvi. Já foi? O maneiro que eu tô jogando também, tô pra platinar o... O de Play 3, né? O Heart Corpse. Uprising. Eu tô pra platinar ele. Quer dizer, ele não tem platina, ele tem 100%. Aí eu tô pra fazer o último troféu. Que é o... Terminar o jogo sem... Sem morrer. Aí tem aquela última fase, ou penúltima, penúltima, né? Uma parte tipo essa, subir pelos foguetes. Aí eles fizeram uma boa referência aí. Aí quem não jogou, óbvio, quem não jogou esse contra, não sabe das referências do Heart Corpse Uprising. Ou seja, nunca sofreu. Se bem que o Heart Corpse Uprising, eu tô sofrendo pra caramba. Porque fazer assim morrer... É uma... É uma coisa, cara. Fazer assim morrer. É o último troféu que me falta, né? Mas não desisti, não. É o último troféu que me falta, óbvio. Laser. Opa! Acho que eu até peguei essa laser e fazer o que, né? Nossa, não é pra cá que eu tenho que ir, não. Barulhinho de dentista. Busca divertida, né? Pra... Pra essa fase. Não, faz isso não. Ai, sai daí, cara. Acho que é pra cá. É. Sem parar. Engraçado, não lembro o chefe dessa fase, não. Não, não lembro. Ah, tá. Lembrei. Daqui a pouco esse negócio começa a girar. É isso mesmo. Ah, vou mandar uma bomba aqui. Serve uma coisa, cara. Quase com luz de bomba. Beleza. Pronto. Mais um chefezinho. Sexta fase. Ah, já? Não, mas eu tinha poucas fases, não. De qualquer forma, vamos lá. Super. Vou chamar ela de super, né? É, mas eu vou precisar. Ui, quase que o bicho que é esse mesmo. Eu vou precisar dessa C. Essa C eu sei que eu vou precisar. Acho que eu não vou pegar F, não. Vou ficar com essas duas, que é uma combinação, geralmente uma combinação boa. Eu vou pegar F, não. O que eu vou mandar granada é ser fogo. Beleza granada. É a laser. É o chefe do contra, agora é o chefe do super contra. Esse bicho corre. Não, esqueci de dar tira pra cima. Poxa aí, lembra? Ah, ele deve sair e pular Isso mesmo Pô, ele pulou duas vezes, eu não lembrava disso Caramba, ele pô, morreu tudo aqui, é sacanagem Caramba, hein Pronto, uma granada logo na cabeça Pô, morreu, quantos vidas? Três vidas morreu aí? Quatro? Pô, vacilo Eu tenho que levar essa ceia até o chefe Se eu chegar no chefe, né? Eu lembrava desse dragãozão Tanto lembrava que eu nem sei o que ele fazia Caraca, perdi a ceia, ainda perdi a... Não, quero o vidro nombrar o último chefe, será que aconteceu? Pô, tô sem arma nenhuma Nem sei se eu tô acertando Então, uma situação nada favorável aqui Se eu tivesse com a C, pelo menos eu... Eu, com sorte, eu atirando certinho Eu acertaria ele Mas com a normal É aí Bom, vamos começar Pô, que paciência, hein? Ê, beleza. Caramba, eu tenho que ter paciência. É, tem F só, né? Agora eu não lembro. Se eu destruí um lado desse logo. Caramba. Pô, que pena. Bem, cheguei no último chefe, pelo menos... 20 anos, mais de 20 anos sem jogar, cara. Cheguei no último chefe. Tudo bem, nível normal. Acho que hard eu nem chegaria aí. Mas, quem sabe, eu acho que eu até tento no hard depois. Aí, depois de 20 anos, jogar isso no hard. Né, mas... Bem, cheguei no último chefe, pelo menos, né? Até que joguei bem. Bem, eu vou ver, então, qual o próximo jogo que eu vou jogar pra relembrar a infância. E... Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.